A ação de coleta do lixo eletrônico será realizada na próxima sexta-feira, dia 14 de novembro, lá no Parque Ambiental. Quem vai dar mais detalhes pra gente sobre esse assunto é o diretor da ONG E-Eletro, o Alex Gonçalves. Alex, que tipo de equipamento o pessoal vai poder levar e vocês vão coletar? A população que tem em casa produtos como eletrodoméstico em geral, por exemplo, um forno de micro-ondas, um controle de TV, uma televisão, a pessoa pode estar levando uma batedeira, tudo isso são eletrodomésticos. Informática, teclado, monitor, CPU, mouse, tudo isso são produtos de informática que, na verdade, a tecnologia se renova muito rápido, né? E telefonia também pode estar sendo levada. Celular, telefone de mesa, carregadores, baterias de celular pode estar sendo descartado nesse dia. É uma forma de destinar corretamente esses equipamentos que no lixo não é o lugar certo, né? Sim, as tecnologias se renovam muito rápido, né? E aí faz com que a geração do lixo eletrônico ela seja constante, né? Constante. Então, a gente está fazendo a primeira edição de coleta para incentivar a população a fazer o descarte correto dos materiais. Essa ONG de vocês, ela faz o reaproveitamento desse material? Sim, muita gente tem curiosidade sobre o que faz com os eletroeletrônicos quando chegam ao fim da vida. E o eletroeletrônico também, ele tem reciclagem como todo produto. Na verdade, a gente tem como princípio a parte do reaproveitamento, ou seja, aquilo que pode ser reaproveitado, aquilo que pode ser doado para a instituição que também às vezes precisa, isso é reaproveitado. E aquilo que não é reaproveitado, tanto para doação ou para comércio, alguma coisa que possa ter serventia para outra pessoa, é desmontado em grande volume, gerado matéria-prima e devolvido para a indústria reutilizar, fazendo assim uma cadeia reversa. Então, plástico em grande volume, vidro, ferro, metais, placas, tudo isso a indústria acaba absorvendo e aí faz-se um trabalho ambiental. Vamos reforçar o convite então aí para o pessoal na próxima sexta-feira, quem quiser entregar essas doações aí de equipamentos que não tem mais serventia. Sim, sim, essa é a primeira edição, como eu frisei, e a gente aguarda a população lá com os produtos para serem destinados corretamente. A gente está assim ansioso para saber o volume do material e como que a população vai reagir com relação a essa ação. Só lembrando também tem o apoio da Secretaria do Meio Ambiente aqui de Ponta Grossa, então a gente está esperançoso aí que a coleta seja muito boa. Bom ressaltar também que tem algumas coisas que vocês não vão receber. Sim, as pilhas, as lâmpadas, esses produtos a gente não recebe, porque a gente não tem legislação para atuar com esse tipo de produto. Então, tem uma outra destinação, tem um outro fim esses produtos, mas também tem reciclagem, também é resolvido de outra forma, mas não com a gente. Muito obrigada pelas informações. Priscila Zambolin para a TV Educativa.